Exclusivo, pessoas que enfrentaram alguns dos criminosos mais perigosos do país e hoje pagam um preço alto por isso. Nossos repórteres acompanharam a rotina de autoridades que estão na mira do crime, marcadas para morrer, e que precisam de proteção 24 horas por dia. Duas autoridades na mira do crime. Eu me sinto preso, né? Eu estou tão preso quanto aqueles que eu coloquei atrás das grades. Eu recebia cartas anônimas e recebia telefonemas, muitos telefonemas. Eles investigaram e condenaram alguns dos líderes das maiores facções do Brasil. A gente descobriu que havia um plano para o resgate do Marcola e outras lideranças na peritenciária 2 de Venceslau. E foram marcados para morrer. A Polícia Federal tinha um posto aqui em casa. Me ligaram no meu celular, dizendo para eu ir para casa, porque um preso tinha mandado ir me matar. Aeroporto de Congonhas, São Paulo. De fuzis em punho, seis policiais do BAEP, o Batalhão de Ações Especiais, aguardam a chegada do promotor Lincoln Gakia. Ele acaba de chegar de Presidente Prudente, cidade do interior paulista, onde atua. Há cinco anos, Lincoln só pode circular na rua assim. Eu preciso, na verdade, ter um mínimo de segurança, né? De que eu não pare as investigações por conta de planos ou ameaças para me matar. O homem de perfil discreto e avesso aos holofotes está na linha de frente no combate ao PCC, o primeiro comando da capital. Uma investigação do Ministério Público prendeu hoje dirigentes de empresas de transporte. O nosso primeiro encontro com o promotor aconteceu dias antes da operação que revelou o envolvimento do PCC em licitações no transporte público de São Paulo, em abril. O que nos preocupou bastante nessa operação foi que a facção já tem tomado contornos de máfia. Hoje, o doutor Lincoln é a autoridade mais protegida do Brasil. A gente não tinha, inclusive, a questão de armamento, a questão de viatura blindada, a gente não tinha isso, não era no estado de São Paulo, a gente não tinha no país. As ameaças que sofreu levaram a Procuradoria-Geral de Justiça a solicitar uma escolta à Polícia Militar Paulista. O trabalho sempre deve ser em conjunto entre a segurança e a pessoa que precisa de proteção. E se a equipe dizer, olha, este não é o momento adequado de nos dirigirmos até a tal localidade, porque foi verificada alguma alteração naquele local, a pessoa deve seguir aquelas orientações. Uma rotina que o juiz Odilon de Oliveira conhece bem. Quem viveu sob proteção durante 20 anos, a vida dessa pessoa vai se afunilando com relação à vida social. Você vai perdendo os amigos que você tinha. Ele fez carreira combatendo o tráfico de drogas, principalmente em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, na fronteira com o Paraguai. A segurança durou de 1998 até 31 de janeiro de 2019. Eu me sentia 90% seguro. Durante os mais de 30 anos de magistratura, o juiz Odilon colocou vários dos principais criminosos do país atrás das grades. Eu condenei muitos traficantes. É difícil você achar uma organização criminosa que não passou pela minha irmã, Jorge Rafate. Condenei três vezes. O Brasil inteiro conhece o Jorge Rafate. Depois ele foi assassinado. Eu havia acabado de condená-lo a 46 anos de prisão. Aposentado há cinco anos, o agora ex-juiz perdeu o direito à proteção oferecida pelo Estado. Eu não digo injustiça, eu vou além. Uma grande covardia da União Federal. A primeira iniciativa, quando perdeu a escolta, foi investir na segurança da casa. Aqui em casa, por exemplo, é uma fortaleza, né? Quando a Polícia Federal retirou a meia-segurança, a própria Polícia Federal fez recomendações. Mesmo com todas as adaptações, a casa chegou a ser invadida. Era uma sexta-feira, pouco antes da meia-noite, quando o homem invade a casa do doutor Odilon. E ele entra justamente por aqui, pela área da piscina, pulando esse muro alto. Ele ficou aproximadamente 40 minutos tentando entrar por fora. Abria alguma porta, não conseguiu. Até que ele idealizou e entrou por aqui. Ele decide escalar a fachada e entra pela janela do lavabo. O invasor seguiu direto para a escada que leva aos quartos. Esse aqui é o seu quarto? É o meu quarto, fechado aqui. Ele tentou abrir aqui, aí depois ele forçou mesmo para tentar quebrar a fechadura, de qualquer maneira entrar. Aí foi quando minha mulher estava dormindo, eu também dormindo, ela gritou. O casal se trancou no banheiro da suíte e chamou o filho, que mora na casa vizinha. Ele acionou um alarme. O criminoso fugiu e até hoje não foi identificado. Então a suspeita mesmo é que ele tenha vindo cumprir uma missão, que isso é me matar. Questionamos o Conselho Nacional de Justiça sobre o fim da escolta do juiz Odilon. O CNJ forneceu informações divulgadas em 2018, quando o plenário decidiu pela suspensão. O texto diz que os conselheiros decidiram por unanimidade pela retirada da segurança, porque, segundo órgãos técnicos de segurança pública, as supostas ameaças à sua integridade física não se sustentavam a ponto de justificar a proteção constante de agentes de polícia federal. Essa pessoa não pode deixar a sua função pública e as ameaças persistirem. Então há necessidade constante de fazer a análise de risco, dependendo do cargo que ela ocupava, do órgão que ela representava. Como é que o senhor se sente? Injustiçado. Depois que a risca dedica a vida inteira, a vida inteira, nem todo mundo faz isto. A incerteza em relação à escolta no futuro já preocupa o promotor Lincoln. Nada me garante que daqui a três anos, se eu me aposentar, eu mantenho minha escolta. Só que o decreto de morte permanece. A rotina do promotor Lincoln e do ex-juiz Odilon é tema do Repórter Record Investigação desta semana. O doutor Odilon quase nunca sai de casa, mas para encarar as ruas, ele precisa de escolta. A edição traz ainda a história do jornalista paraguaio que precisou pedir asilo nos Estados Unidos para escapar das ameaças. Matava um cara e falou, você vai ser o próximo, se você não parar com as publicações. O episódio já está disponível com exclusividade no Play Plus.